Olá, Mayara e equipe, tudo bem? Me chamo Paulo Ribeiro, sou da turma 2023 da imersão em consultoria de alimentos. Queria imensamente agradecer por todo o apoio, todo o suporte, todas as lives, o grupo lá do Instagram, que foi maravilhoso, que tem as lives, que foram incríveis. E eu acho que o grande diferencial que eu percebo do curso da Mayara é que ela tem um carinho muito grande pelos alunos, nos apoia, a equipe do suporte também é maravilhosa. Só tenho a agradecer também todos os feedbacks que a gente recebeu durante a imersão. E esse diferencial que o curso tem, que é o lance da Mayara dar esse pulo do gato, de mostrar como você pode fechar seus contratos, de como você fazer a questão de conseguir trazer clientes, de você fazer fidelização desses clientes. E eu acho que isso é o grande diferencial do curso e queria agradecer imensamente por todo esse suporte, todo esse carinho que ela tem conosco, com os alunos, né? E pelas aulas maravilhosas que ela dá. Valeu, gente? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.